E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Área 42. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo o jogo Watch Dogs para Playstation 3. Na versão Steelbook, né? Edição de colecionador. Essa é a frente da caixinha. Toda preta com esse desenho aí brilhante. Uma caveira, né? A parte de trás tem um símbolo. Do jogo. E uns detalhezinhos assim, ó. Em azul. Certo? Na lateral o nome do jogo e uns detalhezinhos também em azul. Então, vamos abrir. Dentro do Steelbook temos manual. Manualzinho, fácil. Bem simples. Aqui em propaganda de outro jogo da Ubisoft. Aqui nós temos a mídia do jogo, o Blu-ray. Vou mostrar mais de pertinho. Lembrando que esse jogo tá 100% dublado em português do Brasil. E isso aí, além de facilitar muito a nossa compreensão do jogo, deixou o jogo muito melhor. E aqui é o CD das músicas, né? E aqui é o CD das músicas, né? Original, Game, Sound, Track. Tem com as músicas do jogo. Isso aqui pra tirar, né? Isso aqui pra tirar, tem que tirar por cima, né? Porque tem essa parte aqui de plástico que prende o outro, Blu-ray aqui. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O CD. E a arte gráfica interna do Steelbook. Tem aqui um corpo de uma pessoa com uma câmera em cima, né? E nesse outro lado aqui tem um desenho de um macaco com um celular na mão. Que eu não sei o que significa. Se você souber, deixa aí nos comentários. Beleza? Então, é isso, ó. A caixinha Steelbook. Metal, ó. Toda inteirona. Pretona. Eu acharia mais bonito se viesse uma outra foto na capa. Uma foto do personagem principal, né? O Aiden, ó. Mas, às vezes, pra mudar um pouco, os caras põem outras coisas, certo? Mas, no meu gosto, eu acharia mais bonito se fosse uma foto do personagem ou outra foto, sei lá, mais da hora. Não essa caveira aqui, sinceramente, eu não achei bonito. Esse Steelbook também. Só com esse símbolo atrás. Não achei bonito, sinceramente, na minha opinião. Ó, deixa eu guardar aqui o manual. Se fiesse assim, ó. Né? Se fosse assim a capa do Steelbook, ó. Ficaria mais da hora, com certeza. Mas, não. Fizero diferente. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Com esse vídeo. Vou deixar o Aiden aqui mirando aqui pro Steelbook, ó. Ele vai dar um pipoco aqui no Steelbook, ó. Não gostei dessa capinha. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Compartilhe o vídeo pra dar uma força. E se você não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.